Olá, nós estamos no programa Momento de Fé e queremos iluminar este dia a partir do Evangelho de São João capítulo 9. Neste Evangelho Jesus cura o cego na piscina de Siloé e essa cura cria grandes comentários. Uns não acreditam no milagre, outros se questionam quem foi o que curou. Era dia de sábado, dia que não se podia fazer nada nos preceitos antigos. Mas o Senhor bondoso, que vê, sente compaixão, cura aquele cego. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos ajude a curar as nossas cegueiras. Porque é bem verdade que talvez nós sejamos sãos dos olhos, mas não sejamos tão sãos no nosso olhar. O que os nossos olhos têm visto? Aliás, para que coisas nossos olhos estão bem abertos? E para quais coisas nossos olhos estão fechados? Ou agem como se fossem cegos? Que os nossos olhos consigam enxergar as dores, os sofrimentos, os fracassos e os pobres. Que Deus nos abençoe e nos converta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.